Onde escurece e o medo cresce, escutarei tua voz Se minha esperança me fece a bala, minha força tu serás Creio que não há valor em mim, Deus eu encontro em ti Não me renderei, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás Teu amor me alcançou, não tenho medo, sinto ressoando como um eco Teu amor me alcançou, não tenho medo, sinto ressoando como um eco No meu interior Em cada passo eu sou lembrado de promessas a mim Não há quem pare ou quem me impeça, firmado estou em ti Creio que não há valor em mim, Deus eu encontro em ti Não me renderei, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás Teu amor me alcançou, não tenho medo, sinto ressoando como um eco No meu interior No meu interior Oh, 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 oh Creio que não há valor em mim, Deus eu encontro em ti Não me renderei, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás Teu amor me alcançou, não tenho medo Sinto ressoando como um eco Teu amor me alcançou, não tenho medo Sinto ressoar, ressoar Teu amor me alcançou, não tenho medo Sinto ressoando como um eco Teu amor me alcançou, não tenho medo Sinto ressoando como um eco No meu interior No meu interior Aleluia! Exalte a Ele nesta noite Glórias a Ti, Senhor! Há uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O Seu corpo e o Seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras Há uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O Seu corpo e o Seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras E eu creio que a morte Te venceu Te venceu E a voz levantarei em louvor Pelo pelo que fez Assim que eu luto minhas guerras 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 E eu creio que a morte venceu E eu creio que a morte venceu E a voz levantarei em louvor Pelo que fez Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Jesus Jesus Jesus, é em Ti que nós confiamos, Senhor É em Ti que depositamos toda a nossa confiança Parece que estou secado Mas sou guardado por Ti Parece que estou secado Mas sou guardado por Ti Parece que estou secado Mas sou guardado por Ti Parece que estou secado Mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras É assim Parece que estou sentado, mas estou guardado com Ti Parece que estou sentado, mas estou guardado com Ti Parece que estou sentado, mas estou guardado por Ti Parece que estou sentado, mas estou guardado por Ti Aleluia, Jesus Eu não sei a situação que você entrou aqui nesta noite Parece que pode até parecer que você está cercado Que você está sem uma saída Mas eu te digo nesta noite que você tem uma saída Você tem um caminho exclusivo para você, que é Jesus Só Ele pode trazer a solução para os seus problemas Só Ele pode direcionar o caminho correto Só Ele, só Ele, através da palavra dEle Você pode ter a certeza que as coisas irão bem E mesmo se elas não forem, Ele estará com você Te guardando, te livrando O meio que você estiver inserido É Ele que te alcança É Ele que te livra do laço da morte É Ele que te livra do laço da depressão, da ansiedade Não importa Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele é capaz Ele é capaz de todas as coisas Então nesta noite eu te convido para você lutar as suas guerras Com todo o louvor, com toda a gratidão que tem dentro do seu coração Declarando, 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 declarando que as suas armas chegarão ao céu Como louvor, como louvor e gratidão a Ele Que te deu todo o fôlego de vida nessa noite Aleluia Jesus Aleluia Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto É assim que eu luto minhas guerras É assim que eu luto minhas guerras É assim que eu luto minhas guerras Confiemos em Ti, Senhor Achei o amor que não me deixa só Achei a alegria que é maior Achei descanso para o meu coração Achei alívio e libertação Descubre proteção Acima da razão Em Ti eu posso confiar És que verdade pra recomeçar És esperança pra continuar És meu abrigo enquanto a chuva vem Eu deixo tudo e corro para Ti Eu deixo tudo e corro para Ti Descubre proteção Acima da razão Em Ti eu posso confiar E Tua força me faz crer Além do que eu posso ver Em Ti eu posso confiar Aleluia Ele é o teu Deus E o teu socorro A Tua fortaleza Ele está neste lugar Nesta noite Confia nele Porque Ele é teu Pai Ele te ama Aleluia Aleluia Glória 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 E proteção Acima da razão Em Ti eu posso confiar E Tua força me faz crer Além do que eu posso ver Em Ti eu posso confiar Declare Eu confio, eu confio em Ti 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 Em Ti Eu confio, eu confio em Ti Em Ti Eu confio, eu confio em Ti Eu confio em Ti Doce presença És meu abrigo Meu protetor Meu protetor Para questionar um Deus fiel Tu és Deus E Tua palavra está de fé És minha âncora A minha esperança Em que minha fé Em que minha fé firmada está Eu não temerei 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 Que Tua promessa Que Tua promessa está de fé Eu não temerei Irá se cumprir Quem sou eu Para questionar um Deus fiel Tu és Deus Tu és Deus E Tua palavra está de fé És minha âncora És minha âncora A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Eu não temerei Eu sei que não vale também estar Tu és o quarto homem Eu não temerei Eu sei que não vale também estar Sobre o bravo mar me ensina Que a caminha Tu és o quarto homem Na frente Na fornalha Tu és o quarto homem Na fornalha Sei que não vale também estar Sobre o bravo mar Sobre o bravo mar me ensina Que a caminha Tu és o quarto homem Na fornalha Tu és o quarto homem Tu és o meu Deus Que não vale também Oh 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 Eu não temerei É minha âncora A minha esperança Em que minha fé privada Eu não temerei Eu não temerei Nós não temeremos Jesus É minha âncora A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Deixa Ele ouvir É minha âncora A minha esperança Em que minha fé firmada Eu não temerei 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 Totalmente Todos os dias Confirmados para sempre Para sempre Eu não temerei Somente Eu não temerei 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 declara isto a poder no nome de Jesus a poder a poder no nome de Jesus pra cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar a poder a poder no nome de Jesus a poder no nome de Jesus a poder no nome de Jesus pra cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar a terra a cama A terra chama, chama, chama Mais uma vez queremos ver o céu descer A terra chama, chama, chama Mais uma vez queremos ver o céu descer Santo, Santo É o Senhor, és poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Digno de louvor, digno de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Digno de louvor, digno de louvor Tu és Santo 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 É o Senhor, Deus poderoso Breve virá o Senhor Digno de louvor, digno de louvor Digno de louvor, digno de louvor Digno de louvor, digno de louvor Amém Amém Pelos séculos dos séculos O inferno é tremendo É ouvir a Tua voz Os demônios fogem E a Tua noiva colore a Ti Amém 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 Amém